Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? E hoje continuando aqui nossa série de Life is Strange. Bom galera, antes de continuar, eu tenho que dar um avisinho. Eu dei uma melhorada nas texturas do jogo, porque estava no mais baixo, mas se eu colocasse no mais alto não tinha a diferença de uma de frames, então eu coloquei no mais alto mesmo. Tá, vou mostrar aqui pra vocês. Eu espero que esteja no mais alto. Aqui ó, ação de vídeo, avançadas. Cadê? Aqui ó, texturas altas. Se eu deixar no baixo vai continuar com o mesmo frame, se eu deixar no alto continua com o mesmo frame e range, então deixa no alto né. Enfim, a gente conseguiu catar aqui as ferramentas pra gente arrumar a câmera, agora acho que a gente tem que voltar no quarto da Chloe. Que eu não sei onde que é. Acho que é aqui né. Sim, é aqui. Tá, não aconteceu nada. Enfim, eu fiquei só um minuto aqui falando um pouquinho, então acho que agora vai ter algum diálogo com a Chloe, que tá fumando. Tá bem, vamos conversar com ela. Você encontrou as ferramentas. Certo. Você pode sentar na minha mesa e fixar sua câmera. A gente vai ter que comprar outra. A gente vai ter que usar o dinheiro que a gente ganhou lá na nossa mãe. Ou não, não sei. De nada. Não, eu não reconheci mais. Ela não sei se ela pensou em reconhecer a Max. Eu não tinha certeza. Eu não sei. Eu sei que eu vejo muito diferente. Eu estava com medo também. Eu não conseguia ver direto. Eu não me culpo, Max. Como você disse, foi aquele tipo de dia. Então você deve ter ouvido a nossa conversa. É, pouca coisa. Só um pouco. Não há jeito que você não ouveu cada um sábado. Ok, eu só ouvi algo sobre dinheiro. Não, drogas. Mas é isso. Agora, para a grande pergunta. Você disse a alguém? Como quem? Como qualquer um. Não pare de desistir, irmã. O princípio. Mas ele não parece que me acreditava. O princípio? Você ainda é 12? O que aquele jovem do diabo só importa com o dinheiro do Blackwell Academy. Não confia em ele. Eu não te mencionava em todo. Eu te juro. Obrigado. Eu te diria mais em algum dia. E eu realmente te amo, Max. Tchau, 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 tchau. Aceita sim, que salva a vida dela. Olha o flag. Tá. Dá pra tirar foto mesmo? Tá, vamos tirar por tirar, né? Porque... Eu não acho muito legal a foto de quem tira fazendo... Tirar foto dessas coisas assim. Eu não acho muito legal, enfim. E eu não gosto. Não, eu não sei dançar. Eu tenho que falar alguma coisa pra não tomar um flag. Sujo. Eu estou mudando, dê-me um minuto. Não tem conta, não tem conta. Não tem conta, não tem conta. Chloe, você está mudando. Eu estou mudando, dê-me um minuto. Não fique inteligente, só dê-me um minuto. Aí, esconde, 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 esconde. Oh, sim. Agora a gente é o ET. Chloé. 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 O que está acontecendo aqui? Jesus, eu estou apenas tentando roupa. Você está tão paranoide. Sim, combate. Nós vamos fazer isso para você. Como é que ele não encontre a gente? Uma das minhas armas está perdendo. Você tomou? Oh, Deus. Eu não tomou sua arma estúpida. Você sabe que eu acredito em controle de armas? Espera. É que é grato? Você está tocando de novo aqui? Oh, sim. As armas e as armas. Você está caindo de bola. Eu estou cansado de seu desrespeito. Diga-me a verdade. Isso é uma ordem. Quem é ele? Vou tentar ajudar. Tá, vamos ajudar, vai. Porque a gente está aqui e... Não! Não falava que era seu. Não, não. Isso só vai piorar as coisas, porque... Ah! Não! É que eu acho que não vai ter uma opção, tipo, que ajudaria. Se fosse algo real, real mesmo assim, eu não falaria que a droga é minha. Porque não é minha, vou falar a verdade. Você não tem nenhum amigo. E tecnicamente alguém que usa a droga precisa de ajuda, e ficar querendo ajuda e esconder ela, você está tecnicamente a prejudicando. Mas, como isso é um videogame, e provavelmente se a gente escolher outra opção, a Chloe vai ficar brava com a gente, como ela não está brava com o padrasto dela. Então, vou deixar assim. Ah, deixa assim, enfim. Mas tentar esconder algo tão sério assim não é legal, porque você está prejudicando o sujeito em questão. Mas, enfim. Nossa, vai dar muita bosta isso ainda. Nossa, vai dar muita bosta isso ainda. Nossa. Não. 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 Não foi muito legal. Me dá essa arma. Mano, isso não foi bem para mim. Se eu quiser manter minha professora Blackwell, eu não deveria mentir para ninguém. Mesmo a Chloe. Eu tenho que pensar sobre o meu próprio futuro. Eu ainda estou meio ruim assim, porque você não estaria ajudando ela. Então, vamos se esconder. Praticamente, a Chloe mandou a gente se esconder. Então, a gente está fazendo o que ela mandou. Pula. Vou ficar aqui agora. Vamos ver o que acontece. Deve me tratar e minha mãe como a sua família... Caramba, ele não consegue ver a gente, tá ligado? Deve a Joyce fora disso! Eu gostaria de de deixar a Joyce. Como agora! Chloe, eu me desculpe. Eu cuido da sua mãe, e você só continua me empurrando. Não me empurra novamente, tch**o. Essa é a última vez. Ou eu trago os policiais aqui tão rápido. Você não se esconder. Mas ele é a polícia. Eu sei que não parece a melhor decisão, mas é sério. Eu acho que é a melhor. Pô, ele tem razão de se preocupar, sabe? Eu sei que ele é idiota, besta, retardado, mas... No ponto de se preocupar, ele tem um pouco de razão, enfim. De qualquer forma, vamos escapar da janela. Há um lugar legal que nós podemos ir nesta janela. O David era um maldito maldito para a Chloe. O que se eu tivesse entrado para ajudar? Tá, ele foi um baita do idiota querendo bater nela, mas... E agora? Será que eu volto e altero de novo? Eu vou voltar só para a amizade continuar e não dar ruim no meio do gameplay, mas... Até que, em certa parte, tem razão em se preocupar, mas... Ele faz isso de uma maneira estúpida e irracional. Ah, meu Deus. Para com isso. Chloe? O que você está fazendo? Chloe, você está desculpando. Eu estou desculpando um minuto. Um grande problema é que não sabe educar e a outra não sabe obedecer, sabe? Eu não sou maldito. Tá bom, pula, 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 pula. Ajuda, finge que é nosso, saque lá. Vocês estão ouvindo todo o barulho do controle. Agora a gente vai poder ir embora. Fiquei uns 3 minutos aqui só fazendo e desfazendo as coisas. Mas enfim, voltando ao raciocínio. Ele não sabe educar direito e ela não quer obedecer. Então, nunca vai haver uma harmonia se os dois vão sentar e entrar num acordo. Então... Tá. Vamos continuar. Vamos sair pela janela. Sair do quarto da corda. Não é mais fácil descer a escada. Tipo... Ele já sabe que vocês estão aí. Só descer a escada e... Mas, pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Já deu uns 12 minutos, mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que no próximo episódio vai ser o episódio final da... Do primeiro episódio do Life is Strange. Mas é isso aí. Muito obrigado a sextil. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Tchau.